Todas as histórias de família deste mundo tem momentos sombrios e dolorosos, que as pessoas preferem esquecer. Uma mulher, cujo nome permanecerá em segredo, também teve lembranças dolorosas, todas deixadas para trás no passado. Para esta história, vamos chamá-la de Maria. Ela tinha vivido uma vida pacífica em uma pequena cidade por um bom tempo, quando um dia recebeu uma ligação de um homem. No início, ela não conseguia entender o que ele queria. Ele disse que invadiu uma propriedade, e tentou descobrir se pertencia a ela. Mais adiante na conversa, ela percebeu que ele era um fotógrafo urbano, que tira fotos de casas abandonadas. Ele não rouba nada das casas que visita, e sua entrada é inofensiva. Se ele deparasse com alguns segredos de família, ele não compartilharia com ninguém. Tudo que ele queria era capturar o ritmo do tempo, que impredosamente deforma cada criação humana. Ele tinha penetrado em uma casa vazia, e ele acreditava que era de propriedade de Maria. Logo ficou claro que suas suposições estavam certas. Empolgado, o fotógrafo disse à mulher que tinha encontrado algo em sua casa, que acreditava que não deveria estar lá. Ele pediu permissão para devolver a ela. Depois de alguma consideração, Maria resolveu encontrá-lo na parte da tarde no mesmo lugar. Sentia-se ansiosa por isso, já que não visitava a casa há décadas tentando não se aprofundar em todas as memórias tristes daquele lugar. Quando ela chegou, ficou chocada ao ver o estado da casa. Abandonada, a casa estava caindo aos poucos. Ele era muito alto e parecia bastante agradável. Passou-lhe o dinheiro que acidentalmente encontrara atrás dos colções. 6.800 dólares americanos e canadenses. A julgar pelas notas anexadas ao dinheiro, ele havia sido o ganho por sua família entre 1964 e 1980. Maria ficou impressionada com a bondade do homem, que não a conhecia, mas ainda assim lhe devolveu o dinheiro de sua família. Ela passou algum tempo andando pela casa, dominada por suas memórias. Surpreendentemente, elas não eram tão ruins quanto a mulher pensava que seriam, suavizadas, talvez, pela boa ação de do homem. Finalmente, ela se aproximou dele pedindo para tirar uma foto com ele. Então ela contou-lhe a triste história de sua família e, tendo aberto seu coração, ela se afastou. Ele compartilhou essa história em seu site, que então foi compartilhada por muitos meios de comunicação em todo o mundo. A mulher, assim como a localização da casa, permanecem desconhecidas. A mulher, assim como a localização da casa, permanecem desconhecidas.